Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. Um apoio a otaboots.com.br O assunto de hoje é MSX Gameplay, 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80. Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Aqui é o Dius com vocês mais uma vez, sejam bem vindos ao canal Manolo Games. O assunto de hoje é o computador MSX, e o jogo que eu tenho aqui é o Zaxxon. O Zaxxon, pessoal, pra quem não conhece, é um joguinho de nave, muito legal, bem simpático, que fez muito sucesso na década de 80 nos computadores MSX. Eu tenho aqui a minha nave, né? O meu avião, sei lá o que que é isso aqui. Eu sou um piloto. E eu tenho que destruir aqueles obstáculos lá, e cuidando pra não bater neles, né? E ali eu tenho meu medidor de altitude, né? Aquela barrinha branca ali. Tá? E eu tenho que procurar ficar vivo, né? Porque sabe como é que é, né? Lá em cima é o High Score, né? E a minha pontuação. E ali embaixo do lado direito, minha vida. Só tenho mais uma, já era, né? Sobrou o que? Deixa eu ver aqui, acho que é a última nave. É, se eu morri aqui já era, né? Então, pessoal, esse joguinho aqui, ó. Foi um jogo que também trouxe um modelo revolucionário pra época, né? Que se você olhar esse jogo, ele é um jogo que ele é diagonal, né? Era pra dar a sensação do 3D, né? Claro que não é o 3D que a gente tem hoje, mas isso aí pra época foi um grande avanço, né? Ele trouxe essa ideia do jogo diagonal aí, né? E aí, o pessoal gostou muito do joguinho. Por isso que ele fez muito sucesso, né? Que dava aquela sensação de profundidade, né? E com essa sensação de profundidade, você se divertia dessa, né? E já era, ó. Dancei ali, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais vida ou não. 3 mil pontos, credo. Não fiz nada de ponto aqui, ó. Zaxon, né, pessoal? Esse é o jogo legal. Pessoal, esse joguinho tem até hoje nos fliperamas, né? É... Claro que tem que dar uma procurada aí, porque os fliperamas também se atualizam, né? Comecei de novo aqui só pra gente preencher o tempo, né? Que a gente tem aí. Então, pessoal, esse joguinho você ainda acha aí nos fliperamas da vida, né? Só dá uma procurada, né? Quem gosta de jogar, eu aconselho, porque você volta aos velhos tempos, né? Quem é daquela época da jovem guarda, né? Onde as coisas não eram assim que nem aqui é hoje, né? Então, ó, vou tentar jogar mais um pouquinho aqui, ó. O jogo é bem bonito, principalmente quando você liga aí nessas TVs aí, né? A ideia é assim, o jogo ele não tem aquela resolução que tem hoje nos videogames, né? Mas assim, você se diverte muito com esse joguinho aí, né? Vou passar pra cá, ó. Agora vamos ver, né? E assim, é... Esse computador, o MSX, ele foi muito popular no Brasil. A Sharp e a Gradiente fizeram as versões aqui pro público brasileiro. Ele era o Hotbit e o Expert, né? Bom, quatro mil pontos, ainda tem duas vidas. Vamos tentar aqui, né? Vamos lá. E aí é o seguinte, esse jogo aqui, ó. Ele era engraçadinho, né? Bonitinho, colorido. Mas ele não era tão simples... Ei, caramba! Falei? Não era tão simples não. É questão de acostumar com ele, né? Tentar mais uma vez aqui. O problema também tinha esse maldito foguete aí, ou míssil. Será que que é isso daí? Que quando você tava pra passar de fase, tava pra vencer aquela fase, esse maldito foguete ou míssil aparecia e estragava toda a tua ideia, né? Naquela época não tinha save game, não tinha level up, né? Ou seja, morreu, começa tudo de novo, né? Só que a graça era assim, a galera se divertia muito, né? Porque a gente jogava geralmente com os amigos, ninguém jogava sozinho, né? E aí um torcia pro outro morrer logo, né? Pra poder jogar. Bom, pessoal, acho que é só isso aí. Fica com Deus um abraço. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!